Com as duas equipas já afastadas da possibilidade de seguir em frente na competição, aproveitando por isso para proporcionar em minutos de competição aos jogadores menos utilizados. Entrou melhor o Estoril, cedo, a mostrar uma postura mais ofensiva. Logo aos três minutos, o Canto, à segunda tentativa, cria este remate perigoso para a baliza do Beira Mar. O Beira Mar não criava lanço de perigo, tendo muitas dificuldades em sair do jogo no terreno adversário. A primeira vez que o conseguiu foi, aos 22 minutos, neste livro de Tiago Sintra, que inaugurava o marcador. Na jogada seguinte, o Estoril reagiu com o guarda-redes Renato a resolver uma situação apertada. Mas dois minutos depois, nada conseguiria fazer, depois de uma jogada rápida pelo lado esquerdo do ataque do Estoril, cruzamento rasteiro, aparecendo ao segundo poste João Pedro Galvão, encostar facilidades para o ataque do Estoril. À passagem da meia hora, novamente o Estoril ao ataque, novamente pelo lado esquerdo, com Diogo Amado a errar a baliza por ponto. O Estoril instalou-se definitivamente no meio-campo do Beira Mar, pressionando, criando uma situação de sobressalto à defesa à veirense. O Balboa não encontra a resposta de Diogo Amado ao segundo poste. Empate a um gol ao intervalo, com a segunda parte a começar, tal como a primeira terminou, com o Estoril mais atacante, mas a falhar na concretidade. Já o Beira Mar tinha em Tiago Sintra a insistência no golo, quer de bola parada, quer de futebol corrido, mas a errar o alvo. Sempre mais ativo pelos corredores, o Estoril voltava a falhar aos 11 minutos, com o Balboa a arrematar à figura de Renato. 14 minutos, mais um livro para o Beira Mar, Tiago Sintra desta vez opta pelo cruzamento, e Guilherme não aproveita a baliza desprotegida do Estoril. Erro na defensiva do Beira Mar, para Balboa aproveitados, aos 17 minutos na segunda parte, fazendo o 2-1. Aos 23 minutos, é o jovem Rui Caniço a falhar um golo que parecia certo. Tiago Sintra, logo a seguir, volta a falhar para a equipa do Beira Mar. E aos 34 minutos, é o William, com esta ação individual, que não encontra ninguém na área para fazer a emenda. As dificuldades do Beira Mar estavam evidentes, deve ao setor defensivo, que vê o 3-1 a ser marcado por Leandro Borges. O regresso após paragem longa por o Dão, festejado euforicamente com este gol. Resultado final, 3-1, um vitória do Estoril na despedida das duas equipas na edição deste ano da Taça da Liga. O Estoril festejava também a promoção do jovem Rui Caniço a Sénior, algo que já não acontecia há muito no Clube Canarinho.